O meu nome é Nivaldo, mas as pessoas me conhecem pelo meu sobrenome, Siriaquia. Estou aqui em Minsk, vivendo com a família já há quase três anos, mas a primeira vez que eu vim foi em 2015. E vim disputar um mundial de futebol aqui em Minsk com a seleção brasileira e acabei me apaixonando pela cidade. Eles me convidaram para voltar no verão para fazer masterclass de futebol com as crianças daqui. Para a gente tomar a decisão de vir para cá, nós conversamos muito, eu e minha esposa, mas não foi fácil, é uma cultura muito diferente, o idioma, a adaptação. Então eu tenho tempo para poder me dedicar a treinamento particular com outras crianças. E isso ajudava muito a manter a casa, pagar o aluguel. Então quando essa questão do vírus apareceu, os meus treinamentos particulares, eles começaram a diminuir ao ponto de chegar a ninguém mais ter coragem de fazer os treinamentos. E isso para a gente foi assim uma queda muito grande na nossa finança. E a gente tinha muito medo de alguém ficar doente aqui, por exemplo, e acontecer o pior de alguém. Por exemplo, se eu, o chefe de família, por exemplo, se eu morro de coronavírus, por exemplo. A dificuldade que vai ser para mim, esposo, para lidar com a situação de ter que voltar para o Brasil. Então quando a gente percebeu a possibilidade de que talvez alguma coisa não muito boa pudesse acontecer, nós não pensamos duas vezes em tentar de alguma forma voltar para o Brasil antes que alguma catástrofe acontecesse. Eu tenho alguns amigos aqui em Minsk. E eu tenho um amigo em especial, ele se chama Danilo. Ele é jogador do Dinamo Minsk, ele também é brasileiro. E um dia a esposa dele viu uma notícia, acho que num site, falando sobre organização, dizendo que existia essa possibilidade de quem tivesse necessidade de pedir ajuda. E aí a partir daí ele começou a conversar, entrou em contato com a Alessia e foi conversando, explicando a situação. E no final deu tudo certo. E assim, os de 10 anos eles começaram a chorar, não, por que você não foi embora e isso não é justo. E trabalhar com crianças, e sim eu amo de paixão trabalhar com crianças. Amo o que eu faço, amo. Eu acho que se um dia alguém dissesse, você não pode mais fazer isso, acho que eu ficaria doente. Com certeza, eu gosto muito, eu gosto muito do Dinamo, que é o clube que me deu a oportunidade de trabalho. Então, com certeza, eu estou feliz por ir para o Brasil, para poder voltar com a minha vida lá, para ver minha família, mas estou triste por saber que aqui as coisas poderiam ter continuidade, né? Continuar. Se a situação no Brasil ficar muito boa no Brasil, ao ponto de eu viver com a minha família lá, eu vou ficar no Brasil com ela. Se um dia houver uma oportunidade de voltar, não penso em dizer nunca, a gente nunca pode falar nunca. Mas eu tenho muita gratidão pela cidade de Minsk, e eu gostaria de não dizer um adeus, mas um até breve, né? Eu espero que esse projeto possa ajudar mais famílias, mais pessoas como nos ajudou, e muito obrigado mesmo, de coração. Eu não falo o russo muito bom, mas o que eu gostaria de falar, e muito obrigado por ajudar, é muito importante, é muito, muito importante, obrigado. Obrigado.